No meu olhar, a Lisboa Dragão é a alfama e o castelo de saudade Que dorme na tua cama, desde o que o cidadão Lisboa, na moraria, do boi, do alto alívio E é do jardim da alegria, a praça do nosso rio E ficas tão engraçada, com a traça, lá no alto Que desta saia de bala, me graveja no salto Que é robusta, emoldurando o navio Que atravessa a santa justa, pra me beijar o fio